Peguei a minha traia Já chego por aí Saudade acelera E eu me segurando aqui O dia amanheceu Vou ver o meu amor A festa tá no clima O rodeio começou E Deus lá de cima Nos abençoou Um beijo com cerveja Pra comemorar A terra vai tremer O chão vai balançar Vai começar o show Pela palma da mão Cantando esse refrão É festa de pião Vai começar o show É na palma da mão É muita emoção É festa de pião Segura meu povão Que eu já chego por aí Saudade acelera E eu me segurando aqui O dia amanheceu Vou ver o meu amor A festa tá no clima A festa tá no clima O rodeio começou E Deus lá de cima Nos abençoou Um beijo com cerveja Um beijo com cerveja Um beijo com cerveja Pra comemorar Vai começar o show Vai começar o show É na palma da palma da palma da mão É muita emoção É festa de pião Cantando esse refrão É festa de pião É muita emoção É festa de pião É festa de pião É muita emoção É muita emoção É muita emoção É muita emoção